Olha o preparo do barreado óbvio a da 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 nossa tipo de uma da da nossa que tomou a massa de carne depois, de uma ligaio com a garganta a gente vai começar a gozo de 24 a.m. Alguém vem depois de eu meter a palavra barreada eu me passava de barreira no lugar com a lateral na ligaio com a tatuagem não paga fica a folha da barreira e fico a palavra barreira URSOU Alguém bom apetite obrigado viu gente e vou deixar de provar a nossa tradição a nossa humm aproveita que você esta gravando e eu me esqueça de me dar... O lixo você que não ficou tropa você me ligou do Bananá seu dedo com a molecrião A sobremesa confirma, tá? É esse que eu quero provar, o sorvete com ele, então. Tem sorvete aqui, né? Tem sorvete aqui de banana e de gengibre? Não, tá de bom, não vai ter sorvete de creme, né? Você não vai entrar aqui na frente, aqui pro próximo.